Oi pessoal, muito boa tarde! 4 horas 31 minutos, estamos ao vivo no Aristides Presentes. E você sabe que no Aristides Presentes não tem só presentes, tem tudo o que você precisa, tudo com muita qualidade, você tá vendo a linha da fazenda, né? Você gosta da linha da fazenda e se eu contar pra você que agora você encontra o Zenon, o dono de tudo tá aqui, exatamente a fazenda do Zenon. Agora temos o Zenon pra você e não só o Zenon, viu? Além de todos os brinquedos que você já tava vendo aí, ó, ainda da linha da fazenda, a gente tem aqui, ó, o Baby Rex, que você inclusive pinta, ó, tem tinta pra você pintar ele do jeito que você quiser, depois lava, pinta novamente. Aí a gente tem também aqui, ó, fazendo parte da fazenda do Zenon, tem o Bartolinho. Conhece o cofrinho? Esse é um cofrinho, inclusive. Brinque com o Bartolinho e guarde as suas moedinhas. E eu vou aproveitar, pedir pro Lucas descer aqui, ó, e mostrar o Giracar. Esse é o original. Você vai encontrar por aí, é tudo réplica similar que vai quebrar. E olha quanto você paga aqui, ó, R$ 399,90 no Pix ou no dinheiro e pode parcelar em até seis vezes no cartão. Esse aqui é o original, o resto é imitação e tudo isso você encontra no Alicides Presentes, que tem uma variedade de coisas. A gente tá, inclusive, agora andando pelo corredor, um dos corredores de brinquedo daqui, porque hoje eu vou mostrar só novidades pra você. Falando em novidades, a criançada também gosta de patins, que eu sei. E se eu contar que agora existem patins com glitter? Você vai acreditar? Vai, porque você vai ver, vai vir até o Alicides Presentes e vai presentear, vai comprar pra sua filha. Tem esse rosa, temos aqui, ó, o roller normal, né, o inline ajustável, sem glitter. E o bacana é que tem pra todo mundo, pros meninos e pras meninas, você encontra aqui no Alicides Presentes. Tem muitos jogos também, muitos personagens, como eu sempre falo, os personagens da TV, da internet, estão todos no Alicides Presentes. Ah, não é da TV? Não é da internet? Então é do YouTube, da Netflix, da onde quiser. Você vai encontrar aqui. E, ó, chegou muita coisa entre ciclos, quadriciclos, todos novos pra você. Olha cada coisa linda. Você vai ver a Kombi já, já. Tem a Kombi azul, agora tem a Kombi rosa. Sim, tem a Kombi rosa pra você também poder presentear, poder levar a criançada pra passear com tranquilidade, com segurança. Viu? Esse é um calhambéque, né? O calhambéque BB. Será que ele faz BB? Será que precisa de... Ah, ele tá desmontado, tá desmontado. Mas tem aqui, ó, já vi que tem buzina, tem... Aliás, tem várias atividades. O Lucas vai mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó, são diversos, diversas, outros atrativos. Esse, inclusive, jipe, olha aqui que legal. Onde coloca o pé da criança, tudo. É bem verdadeiro, pra ser bem sincero com você. Quer mais novidade? Chega aqui, que eu vou mostrar pra você. Essa geladeira aqui, ó. Essa é uma geladeira grande, viu? É uma geladeira grande. Você vai pagar só R$ 259,90 e mais nada dela. Olha que bonita. R$ 259,00. Ela é gigante e vem com todos esses utensílios que o Lucas frisou pra você, mostrou aí. Tem forminhas. Tudo, 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 tudo nessa geladeira. Tem até uma criança aí como referência. Vem com água, com brinquedo de faz e conta, o que seriam sorvete, sormas e tudo mais, você encontra aqui. Falando em encontrar aqui, hoje tem jogo, é do Campeonato Brasileiro? Não é, mas aqui tem jogo dos campeões do Brasil, por exemplo. Um jogo eletrizante você encontra aqui. Antigamente era conhecido como futebol Gulliver. Agora tem outro nome. Você encontra no Alicides Presentes também. Tudo isso, além das pelúcias lindas, tem o Cavalinho Paupa. Você encontra o Cavalinho Paupa também aqui. Olha que legal pra criançada brincar. Que bacana. Tem a carriola aqui, sensacional. Tá aqui o Cavalinho. Dá uma olhada nesse kit doutora. Pras pequenas doutoras, doutoras e doutores, né? Já brincarem desde a infância. Deixa eu correr aqui rapidinho. Vem cá com a gente, ao vivo. Eu sempre falo que você que precisa de produtos de papelaria, seja pra material escolar ou papelaria, tem que, pra comprar corporativamente falando, precisa vir até o Alicides Presentes. A caixa de caneta BIC tá saindo R$ 36,90. Sabe quantas canetas vem em cada caixa? R$ 50. Sabe quanto você vai pagar de cada caneta? R$ 74,00 apenas. Você que precisa de produtos de papelaria, conte sempre também com o Alicides Presentes, que tem tudo. Tem tudo e muito mais. Inclusive, eu tô indo até o setor de eletrônicos aqui, porque o Ju me mostrou um negócio muito bacana. Enquanto a gente tá chegando lá, você mulher encontra produtos de maquiagem aqui, maquiagem e beleza, é com Alicides Presentes. Os melhores, aqueles que você precisa, que duram, que não saem na água, tem tudo aqui. Assim como os perfumes, cremes, hidratantes, é uma delícia, tudo sensacional aqui no Alicides Presentes. Antes de eu mostrar pra vocês o foninho gamer, que já está, inclusive, na minha mão. Vocês precisam ver que bacana que é. Deixa eu mostrar a balança que tá na promoção. Tá na promoção, aguenta 180 quilos, balança digital só R$ 59,90. R$ 59,90, essa é a balança digital, até 180 quilos. Ou seja, vai aguentar você, aí você vai poder, vai entrando em forma e tudo mais. Tô abrindo aqui, deixa eu puxar. Olha se é ou não é a sensação. Vem cá, Lucas, pra mostrar pra todo mundo que tá em casa. Esse aqui é um foninho, um foninho, fala um foninho, né, diminuindo o produto. Vamos lá que eu vou mostrar pra você. Até aí, é um fone Bluetooth normal, só que ele mostra, indica a bateria. Tá vendo aí, ó, nesse caso com 31%. Deixa eu fechar e abrir de novo pra você ver, ó. Ele indica a porcentagem de bateria. Ou seja, facilita a vida do jogador. E, ó, facilita porque é sem fio, entendeu? Vai o seu controle jogando pra onde precisar, sem amarração, sem nada. Tá barato e você encontra aqui no Alicides Presentes. Quer saber o preço? Eu falo. R$ 85,00. Só R$ 85,00. E, ó, é de qualidade. Dura que é uma barbaridade. Eu sei que dura. Dura mais que a bateria do seu videogame, do seu controle. Quer apostar? É só você vir no Alicides Presentes que você vai ver. Aí tem caixas de som, tem botijão térmico, tem moedor manual de carne. Tem as caixas de som que todo mundo quer. Tem aparelhos pra você fazer ginástica. O legal de você vir no Alicides é isso. Que você vai procurando, desde os presentes, né, os cristais, vidros e tudo mais. A riqueza da loja está nos detalhes. E é assim, ó, por mais que você vá devagarzinho, você tem que ir bem devagarzinho. Porque é tanta coisa, tanta coisa boa, tanta coisa útil e necessária que você encontra aqui no Alicides Presentes. Inclusive, ó o Copa Store. Olha só, agora nós temos uma caneca térmica inox black. Ó, tá vendo que bacana essa aqui? 700 ml pra você. Você encontra caneca, mas quer o copo pra festa, pra balada, até 6 horas gelado? Encontra também no Alicides Presentes. Faz o seguinte, vem até José Ortigosa. É fácil de achar. Se você não mora em Jaú, só pôr no GPS, chega rapidinho, estaciona, encontra qualidade, encontra tudo que você precisa. Maquininha de cabelo, produto pra depilação, enfeites, acessórios de informática, acessórios de telefone. E todas essas coisas lindas, maravilhosas que você só encontra aqui no Alicides Presentes. Como por exemplo, olha só, dá uma olhada nesses enfeites. Aliás, a gente termina essa live mostrando pra você presentes do Alicides Presentes. presentes que você pode se presentear, presentes que você pode presentear quem você gosta. Porque aqui tem muita qualidade. Então, se dê qualidade, se permita. Venha pro Alicides Presentes. Aqui tem tudo que a gente precisa e um pouco mais. Bem aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.